Vou mandar um papo reto que é pra se conectar Cumprimente todo mundo e desligue o celular Agora atenção na lição que está por vir Aprenda a dar bom dia para quem não pode ouvir Pra conversar com surdo quer saber como que faz Estude a nossa língua brasileira de sinais Na roda com os amigos não está faltando alguém Olha ao seu redor e diz, oi, tudo bem? Dando continuidade no papo de inclusão Agradecer o seu colega é questão de educação Obrigado, de nada, atenção na expressão Se não for pra todo mundo, não é comunicação Convide todo mundo, chega junto, entre nessa Todos se comunicando, ninguém fora da conversa Ninguém fora da conversa Desculpe, com licença, vim pra conscientizar Peço sua dedicação pra aprender a sinalizar Ninguém fora da conversa Ninguém fora da conversa Ninguém fora da conversa Ninguém fora da conversa